Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Na final da Taça Rio, vocês ficaram no campo para verem a premiação da equipe rival. Prática comum na Europa, mas em comum no Brasil. Pensa que isso serve de motivação para esta final? Eu acho que mostra a grandeza do nosso time, do nosso elenco, da instituição. A gente respeita muito os adversários, então a gente tem que ser um bom perdeu para ser um grande ganhador. E a gente complementou o time dele quando foi campeão, depois fomos embora. Mas acho que isso tem que ser algo natural das pessoas, do todo o elenco, que ficar em segundo lugar. E complementar o cara que fez tudo para ser campeão. E a gente mostrou a grandeza e humildade desse elenco. O Eric Faria, da TV Globo. Como o Gabigol foi expulso, Pedro deve novamente começar como titular amanhã. Na sua opinião, o que o time ganha de diferente com o Pedro em campo? O que muda no estilo de jogo? Pedro é um cara mais finalizador, que está mais centroavante, mais fixo. O Gabi já é um cara que se movimenta mais, que busca mais os espaços. Mas são dois jogadores que têm sido muito importantes para o nosso elenco. A última pergunta, até um pouco semelhante. O Laszlo dá o fogo do lance. Quais as principais características que você destaca no Pedro? O Pedro, como falei, é um cara que se posiciona muito bem dentro da área. A gente só tem que fazer a bola chegar a ele, porque é um ótimo finalizador. Obrigado, Rasca. Bom jogo amanhã. Valeu. Obrigado.